Agora um aviso para os pais. Em Curitiba, começou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias ou então mais. Até sexta-feira, 5 mil crianças deverão retornar aos postos para completar a imunização. A vacina é dada em 106 unidades de saúde, sempre naquele horário, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Não dá para deixar levar os pequenos.